E se você chega na Roma com um timaço? Aí beleza, aí chego na Roma, beleza, o chororô do caramba, na hora de ir embora, na hora de ir pro aeroporto, parecia uma carreata de comício, de candidato, um monte de carro lá no aeroporto, uma zoeira do caramba, um chororô do caramba, beleza. Chego em Roma, mas só que eu vou em Roma, faço o exame médico, todos os exames, depois eu parto pra Áustria, porque eles faziam pré-decorada lá. Aí já tava o Daí, Antônio Carlos, Fábio Júnior e o Zago. E aí já faz a diferença, já fez a diferença. Já ajuda muito se eu tivesse ido pra um time onde não tivesse nenhum brasileiro. Uma pergunta, você já conhecia esses caras aqui? Da seleção. Só pela seleção? Seleção. Antônio Carlos? Antônio Carlos, Daí e Cafu. O Cafu já tava? Na seleção, o Cafu já tava lá. Porque o Cafu fez Saragossa antes, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Aí, beleza, aí já vamos pra Áustria, tá bom. Aí tá lá, chegou lá, tá o Cafu já lá, tá o Daí, Antônio Carlos e tal. Ah, vem cá, vamos conhecer o Capitão. Pra mim, eu achava. Capitão, pica, 30 anos, né? Pô, tá o Daí lá, tá o Cafu lá, tá o Antônio Carlos e os caras não são capitães? Então, pra mim, deve ser um cara... Deve ser um cara... Frenómeno. Chega lá, eu com 22 anos, um moleque deitado na maca, tomando massagem. Caramba, esse aqui é o Capitão. Agora, esse um loirinho, quem era? Tote. O loirinho, o loirinho, assim... O loirinho ali, na minha idade, porque ele tem a minha idade, com 22 anos. Na minha idade, ele deitado lá, o cara, massagem. Ó, esse aqui é o Capitão. Ô, Jão, diferente mesmo? Pô. Jogava a bola mesmo? Não, e liderança... Olhava na frente. E liderança devia ser... João, mano, a bola vinha era meio toque, só. Pau! E aí, olha lá. Não era muito driblador. É aquele cara que te pifava, de verdade. Te pifava. Toma. Objetivo. Toma. Bola vinha era meio tapa. Tom, tom. E já pifava. Muitas vezes, tava de costas, que você tava dando a bola nele, e já virava. Buf! Toma, lá no Marco do Vecchio, lá no Cafulão. Mano, diferente. O bichão era... O bichão, o bichão, o bichão. O bichão era brabo. E aí, eu olho assim, mano. Pô, tá nem mãozinha, olha assim. Essa criança aí. E aí, mano, o carinho é lisinho, igual a nós, 22 anos, tio. E era o capitulado, tio. Não, não, para aí, para aí. Antônio Carlos Zago. Cafu. Cafu. Aldaírio. Aí, quem é o capitão? Moleque de 22 anos. Quem? Tote. Caralho. Falei... Tamo aí, tinha Candelar, tinha sido campeão do mundo. Pegou uma geração. Fia Samborra. Fera demais lá. Candelar, campeão do mundo. Campeão da França, 98. O De Rossi, você chegou a pegar ou não? Ele subiu da base. Ele estava subindo. Mas você chegou a jogar com ele? De vez em quando, de vez em quando ele subia da base. Eu joguei com ele uma vez só. Ele é da base, era da base. Era do Júnior. E aí, jogamos. Aí, depois chegou outro brasileiro, o Emerson. Chegou na Roma. Aí, chegou o Batistuta. O Emerson volante. O Emerson volante. O Jagunso. O Jagunso. O Puma. Ex-Gremio. Mas o Puma veio da Roma. A Roma, lá na Roma que ele pegou o apelido de Puma. E aí, veio o Emerson, veio o Batistuta. Batistuta. Nossa. Batistuta, no segundo ano, foi onde a gente foi campeão italiano. Então, a adaptação foi tranquila, né? Foi de boa, porque tinha os brasileiros. Eu teria tido uma adaptação mais complicada se eu não tivesse. Igual depois eu fui para o Betis e tinha ele. Ele e o Fabão. Então, foi. Facilito. Então, ou seja, a partir do momento que você chega num lugar e tem um brasileiro, a adaptação... E o italiano? Aí, a gente teve que aprender na raça, né? Umas duas aulinhas ali e aprender. A gente sabe. A gente aprende na rua, conversando. Porque, muitas vezes, a gente sabia conversar, mas não sabia escrever. Mas é a linguagem do treinador? Não, dava para falar de boa. Entendia. Dava para entender tranquilo. Quanto tempo de Roma, João? Três anos. Pô, três anos. Três anos, mas eu tinha contado de cinco. Entre titular e reserva, mas você estava sempre ali no bolo, ou não? Estava, mas isso que não entrava na minha cabeça, tio. É onde eu quero chegar, tipo... Isso não entrava na minha cabeça. Você não jogava sempre. Estamos falando de uma saída precoce, se você pode dizer dessa forma. Que jogava todos os jogos. Chegando um time... É, você saiu daqui sendo o cara. Seleção. Aí jogando para a Europa. Jogando todos os jogos. Aí chegava na Europa, tinha o Fábio Capello, que era o treinador. E tinha essa tradição de, tipo, você joga, você joga bem. Você é o melhor jogador em campo. No outro jogo, você está na arquibancada. Vendo o jogo da arquibancada. Você é cortado. Caraca. E eu não entendia isso. Não entendia isso. Não entrava... Você levou alguém? Não entrava na minha cabeça. Família... Nessa parte, eu tive um empresário muito bom. O Denílson conhece. Muito bom. Todos os lugares onde eu fui. Todos. Só em Dubai, que ele deu uma quebradinha lá, que eu cortei a cabeça dele quase. Mas tudo bem. Então eu falei, mano, você está de brincadeira? Está tirando, mano. Você ficou de velho? Ô, mano. Estou de velho? Está quebrando, já? Se toca, malandro. Você é a pruma não, viu? Olha, brincadeira. Porque todos os lugares onde eu fui, ele sempre foi comigo. Ele só foi embora depois que eu estava adaptado. Que eu estava na minha casa. e sabendo do caminho do treino para casa. Então, ou seja, isso durava um mês, 45 dias. Então, fui para Roma, ele ficou esse tempo. Quando eu fui para a Espanha, ele ficou esse tempo. Quando eu fui em Dubai, ele conheceu um outro empresário lá. Marco, eu tenho que ir embora. E eu no hotel, nem arrumei casa, nem pô. Falei, mano, você está de brincadeira. Fiquei puto com ele. Fiquei no... Ele falou, mano, é verdade, eu errei. Desculpa. Aí você resolveu sair da Roma por causa disso? Porque você começou a ficar ser poupado e tal? Você falou, meu... Eu jogava bem, fazia gol, dava a paz. Eu lembro como se fosse hoje, cara. O melhor jogo da minha vida, eu fiz contra o Milan. 1 a 0 nós jogando no Estádio Olímpico. Ganhamos de 1 a 0. Eu roubo uma bola aqui no meio campo, aqui, ó. Carrego a bola até a área. Até a área, já. Carrego a bola ali, ó. Uma diagonal ali, dou para o Totti. Uma diagonal ali, eu dou para o Totti. Totti vai e faz o gol. 1 a 0 a gente ganha. Roma em festa. No outro jogo... Casinha. Marco, você é cortado, vai jogar fulano, Beltrano e Cicano. Você e fulano vai para... É, mas aí não tem como entender. É difícil entender mesmo. E os confrontos com... Pô, você teve... A gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre confrontos e classes. E tudo mais, Betis e Sevilha, que era sempre maravilhoso jogar. E o Lázio, mano? Você é louco, cara. Você deve ter jogado alguns, né? Você é louco. Você é louco. É tenso mesmo? O que? O Antônio Carlos, uma vez, estava... Isso, o jogo seria daqui a 15 dias. O Antônio Carlos estava numa... Num restaurante... Comemorando a... Primeira comunhão da filha. Mano, ele trombou uns Laziali, tio. Laziali? Laziali é os torcedores da Laz. É, Laziali que fala. É, os torcedores da Laz. O pau cantou dentro do restaurante. Nossa. Briga de quebrar tudo, os negócios. Caraca. É, os caras... Mano, deu mó merda isso aí. Isso eu não acredito. Deu mó merda isso aí. No outro dia, Antônio Carlos chegou, tudo arranhado, tudo fodido que os caras tinham pegado ele, mano. Caraca, mano. Mano, nós ficamos putos com isso. Ficamos um porra. Nós brasileiros, ficamos um porra, mano. E a gente não estava. E aconteceu isso aí. Ele está num restaurante com a família dele, comemorando a primeira comunhão da filha. E trombão, e trombão os Laziali lá e os caras loucos. Nessa época aí tinha brasileiro na Lazio? Na sua época aí ou não? Não tinha brasileiro na Lazio. Não tinha brasileiro na Lazio. Não, né? E é porque é tipo assim, ó. Roma, grande. Roma, esse círculo. Um lado aqui é Roma, outro lado aqui é da Lazio. Se compara... Até o lugar de morar. É. Caraca. É, bem parecido com o Sevilla e Betis, pô. Até o lugar de... É isso aí? Bem parecido. Pra não falar igual. É isso aí. Até o lugar de morar. Tipo, quem mora aqui é os caras da Lazio e quem mora aqui é os caras da Roma. E você pediu pra ser negociado então ou foi uma consequência natural? Eu pedi, não. Eu pedi. Eu falei, não quero, não quero. Porque eu tive um problema com o Capelo também. Por isso. Esse problema no Capelo. Teve uma concentração que um jogo, eu joguei legal também e tal. E aí o Capelo, ó, beleza, isso, faz isso. Ah, o time que vai jogar é isso, esse, 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 esse. No meio, Cafuza, Nete e Tomasi. E eu tinha acabado de vir de um jogo da hora. Eu tenho jogado muito. Aí eu já pego, né? Já pego, o Capelo tá aí e eu já começo a ficar aqui, ó. Já começa a vir. Isso na preeleção. Isso na preeleção. O Capelo tá na preeleção aqui. Eu já fico olhando pra lá. Aí o Cafuza toca e... E aí? Postura aí, tio. É, tio. Você toca, você apruma aí, João. Eu falei, eu chamo ele de lixo, né? Eu chamo ele de lixo, né? Lixo, deixa eu quieto, mano. Deixa eu quieto. E o Capelo falando e eu olhando pra cá. Aí beleza. Aí termina, tio. Ah, em Boca Lupo, boa sorte. Eu levanto, mano. A cadeira vai lá na perna dele. Mentira, gente. Ah, para, João. Sério, mano? Isso na preeleção? Você levantou e jogou a cadeira no pé do capelo? Ah, não, é. Mentira, João. Você nunca foi assim, mano. Para, mano. Que marcação só é esse aí que eu conheci, tio? Eu conheci outro. Vira a página, tio. Na hora que vira a página, esquece. Sério, mano? O fio se cruza, tio. Nossa senhora. E aí? Mal climão na preeleção. É, que é isso? Eu não sei o que, menino. Aí ele ficou puto. Levou, jogaram e tal, isso e aquilo. Aí depois veio o Eli. Pô, mano. Mas você ficou no banco nesse jogo aí? Nem no banco, né? Fiquei no banco e tal. Depois eu fui cortar do outro jogo lá. Aí o Eli, mano, vai lá pedir desculpa pro Capelo. Quem falou? O Eli. O Eli falou? É, vai lá, mano. Porque o diretor de futebol foi, era amigão do Eli. Aí ele falou, Eli, pô, aconteceu isso aqui, o Eli só apelou, jogou a cadeira no Capelo, mano, tal, isso. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá pedir desculpa pro Capelo. É o aniversário dele na semana que vem também. Já deseja um feliz aniversário e tal. Falei, não, Eli, não vou. Não vou, não, não. Eu quero jogar, mano. Tá louco. Eu jogo bem aqui, não sei o que. Faço gol, isso, falta e tal. E não jogo, não, não vou. Não, vai, mano. Vai, 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 vai. Final das contas. Fui. Tá, mas estamos falando de três anos de Roma. Três anos de Roma. Tava já caçudando lá também. E aí, e aí, fui lá, ó, chefe, desculpa, foi mal, tava a cabeça ruim mesmo, tal, isso. Não, não, não tem problema, Roma. E continuo jogando. No entanto, o quê? Quando eu saí da Roma, não foi por esse problema, foi que eu tive briga com o Capelo. Não é que eu era brigado com ele. Eu saí porque era a filosofia e a tradição do europeu. E você jogar aqui, jogar bem, mas no outro jogo você tá ali fora. Isso te incomodava lá. Isso me incomodava. Porque eu saí daqui jogando todos os jogos, titular, todos os jogos. Viajava, jogava, jogava. Jogava. E aí, eu falei, não, eu quero jogar mais. Eu quero ter mais tempo. Eu quero. No entanto, na minha chegada no Betis, a gente jogava sempre, todos os jogos. E aí, não, eu quero mais tempo, eu quero jogar mais. Eu quero jogar mais vezes. Eu quero ser importante pro time. Tá certo que tem Batistuta, tem Cafu, tem Aldair. Eu quero ser importante também. E pra mim ser importante, eu tenho que mostrar meu valor. Eu tenho que jogar. Eu tenho que ser importante fazendo gols, dando passe, jogando bem. E assim eu vou ter a moral que esses caras têm. Porque se eu jogo um jogo, jogo bem, aí no outro eu tô no banco. Não, eu quero ir embora. Não é aí que entrou o Betis.